Gabriel, você falou que você foi o graça turista do Palmeiras antes de começar, mas por qual veículo? Nosso palestra, é um veículo do Mauro Bet, o Mauro Bet infundou o veículo com o Alex Miller ali, aí eu entrei, tipo, na gana de fazer a parada acontecer e, tipo, eu cobria jogo, viajava, dava o sangue pelo negócio, acabou que depois de uns três anos, muito por conta do Flamengo, eu acabei sendo... Por que deu pra Flamengo isso? Porque eu participei de uma live com o Vene Casagrande, e aí, enfim, rolou um... Um desgaste com a torcida... Nossa, sério? É, porque, cara, ele me chamou pra uma live, eu, setorista do Palmeiras, ele do Flamengo, e ele falou, cara, eu acho que você é um dos melhores setoristas do Palmeiras, vamos falar do jogo? Era aquele jogo que foi em Brasília, o Palmeiras tinha a final da Libertadores depois de oito dias. Não, foi o da Supercopa? Não, não, foi o que foi em Brasília, foi o que o... Antes do jogo com o Santos. Isso. Foi um jogo ruim, inclusive, mas vai lá. Flamengo ganhou, acho que, 2x0 do Palmeiras lá em Brasília, já era o Abel, era o Rogério Senna aí do técnico, e, cara, eu fiz uma live pra falar, tipo, do jogo, provável escalação, e aí, tipo, o Vene usou de uma maneira que me prejudicou porque ele colocou como se eu tivesse falado dos pontos fracos do Palmeiras, como se o Rogério Senna e o departamento de scout do Flamengo tivessem vendo a live, né, pra saber o que eu tava falando. Ah, entendi. Como se você tivesse dado informação que ele não... Exato, e aí eu falei, ah... Que merda, cara. Só que eu não soube me expressar, porque ele falou, qual que é o ponto... Qual que você acha que é o ponto mais fraco do Palmeiras pra amanhã, por exemplo? Ao invés de falar, mano, Rogério Senna e sabe, né, não sou eu que vou ficar dando aqui. Eu fui e falei, então, ele falou, cara, eu acho que é o lado direito, porque com o Marcos Rocha e com o Bruno Henrique, tá o Flamengo muito forte pra aquele lado, e o Marcos Rocha não tava tão... Mas se fosse hoje... É, hoje ele tá bem melhor. Hoje o Marcos Rocha virou um monstro. E naquela época realmente era um lado... E eu falei, velho. E aí pegaram o corte, aí uma porrada de palmeirense que já não gostava de mim. Que doido caralho. Jogou Twitter e aí virou, mano... Cara, isso aí é a parada que eu acho, assim, que tá muito errado, sabe? É porque tem tanta coisa errada no futebol brasileiro que essa é só mais uma, entende? Eu acho que, cara, a confraternização entre as pessoas da torcida e da mídia que torcem pra times diferentes é um negócio lindo, cara. E assim, hoje em dia tá bem melhor isso, inclusive. Já foi muito pior, né? Já foi muito mais guerra. Já faz a coisa de jornalista publicamente assumir o time e era um troço que antigamente... Cara, ontem mesmo, a Vanessa, a gente falou pra gente, cara. Tinha medo, sabe? O Coet fala, não era nem por causa de qualquer outra coisa. Era só por medo de vagabundo bater lá na rua porque eu torço pra outro time, sabe? Então, assim, cara, bizarro você ter saído do bagulho por causa disso, né? Não, não. Não foi por causa disso, mas isso gerou um... Sim. Porque eu fiz... Usado de desculpa. Eu fiz meio pessoa física ali. Eu fui por conta própria, só que eu carregava o nome do portal comigo. E aí, velho, quando o desgaste da crise ali não foi só comigo. Foi o Gabriel do nosso palestra, filha da puta, tá dando informação pro Flamengo. Tá dando informação pro Flamengo. O trabalho do outro cara é saber essa informação. Não, como se fosse escondido que o Bruno Henrique ia deitar em cima do Marcos Rocha. É, que nem... Porque era como... É assim, se a gente for fazer uma analogia, é como se eu tivesse falado antes da final da Libertadores-Flamengo-Palmeiras que o Felipe Luiz não tinha nem a condição, tá ligado? É, exato. Porra, quem só todo mundo sabia essa porra? Exato. Né? Então, mas enfim. Parece um absurdo. Aí saí do bagulho. Só que aí queria continuar falando de Palmeiras. E aí eu tive a ideia, a brilhante ideia de fazer um programa voltado pra torcida do Palmeiras. Aí eu chamei o coreano louco aqui porque eu já tinha essa imagem meio queimada com parte da torcida. Eu falei, mano, vou ter que botar um louco de arquibancada aqui comigo, mano. Vamos queimar mais um. Não, e o pior que não foi só com a torcida. Teve essa fita do Flamengo e teve a do Corinthians também, né? Mas o Cori automaticamente, você é a queimada do Corinthians. Não, os palmeirenses ficaram queimados com ele porque ele falou alguma coisa... Não, é porque a gente também fez uma live com os caras do meu timão, o Vessone. O Vessone veio aqui, não veio? A gente fez uma live com o Vessone. E, cara, o Vessone, ele é odiado pelos palmeirenses porque, cara, ele é corintiano. Ele sempre que pode dar uma cutucada no Palmeiras. E, mano, faz parte. E a gente fez uma live pré-derby também. Tipo, eu, Mauro Betting, mais um cara representando a nossa palestra. O Vessone e o outro cara representando o Corinthians. Nossa, para a parte da torcida, foi um desespeito. A história da sociedade esportiva Palmeiras. A gente fazia uma live com os corintianos para jogo, para promover os dois sites. Trazendo informações jornalísticas, tá ligado? Era uma live, mano, com conteúdo. Mas a galera não aceita, velho. E aí, cancelaram o site. Nosso gambá, você é gambá e não sei o quê. Ah, cara, que louco. Ainda bem que eu não sou ligado à porra nenhuma do Flamengo. Tipo, assim, eu só sou flamenguista e falo do Flamengo. Porque aí, assim, quiser me odiar porque eu sou flamenguista é um bagulho, né? Mas, porra, carregar tudo isso daí para... O jeito que acontece contigo, assim, parece exagerado. E, com certeza, é porque você é ligado ao clube, né? É, exato. A gente faz uma mídia segmentada para o clube. Mas, mano, é um cancelamento pesado, assim. Vem ameaça. E nega em Instagram. Até WhatsApp, né? É, tá certo. Alguns invadem o WhatsApp. Tá certo aqui, mano. A maioria dessas ameaças, eu nunca sofri nada físico, assim. Nem de ameaça na rua, nunca. Então, tipo, galera, na internet, todo mundo é pitbull de portão, né? Tem isso, sim, é.